Oi pessoal, como é que vocês estão? Alguém quer descartar? Todo mundo belezinha aí? Eu com essa mania de escrever o Y, o J que parece um Y. Então hoje nós vamos para o quinto kanji. Vamos continuar com o buchu e ti. Só que o kanji de hoje é esse aqui, o e, que ele é o oposto de shita. Quando shita é para baixo, ele é para cima. Mas antes disso, a intro. Então vamos começar, como sempre, pela leitura kum. Tem dois, que é jô e xô. Para a leitura on, ele tem uê, uá, kami, agueiro, agaro, nobo, uru, nobo, seru, nobo, su. Tá? Assim como eu fiz com o kanji de shita, eu vou marcar aqui para vocês o que é o kurigana. E da mesma forma como eu fiz o kanji de shita, a leitura on, eu estou escrevendo com hiragana e não com katakana. Na maioria das vezes vocês vão ver no dicionário escrito com katakana, mas na prática não faz diferença. Você não vai achar um kanji que tenha metade do furigana dele escrito em katakana e metade escrito em furigana. E com metade katakana e metade hiragana. Isso não tem. Tá bom? Então vamos lá. Para a leitura kum, nós temos jô ou xô. Para a leitura on, nós temos uê, uá, kami, ageru, geru sendo o kurigana, agaru, garu, o kurigana, noboru, ru, o kurigana, noboceru, seru, o kurigana, nobosu, su, como o kurigana. Tá? Da mesma forma do kanji de shita, se vocês acharem necessário, posso fazer um novo vídeo fazendo a separação dessas leituras aqui, se vocês acharem que fica melhor, fica mais claro. Ok? Para a nanori, que é a leitura de nome, nós vamos ter uê, vamos ter kami, vamos ter jo, vamos ter sussu mu, vamos ter takashi, vamos ter noboru, vamos ter huzu, e vamos ter mazah. Ok? Lembrando que nanori, eu creio que não precisa guardar, tá? Eu não guardo nanori. Eu coloco aqui porque eu acho interessante a pessoa saber que tem a leitura de nanori, e tem alguns kanjis que não tem nanori, como eu já disse anteriormente, que são kanjis que são proibidos pelo governo japonês de serem utilizados em nomes, como o kanji de câncer, por exemplo. Tá? Então, como eu falei anteriormente, o significado de uê é o oposto do significado de shita. Então, o uê quer dizer em cima, pra cima, acender, o começo, que muitas vezes é usado pro final, o que é bom, normalmente é usado, o que é ruim, e tem muitas palavras que são atônimos de um pro outro, tá? Agora, como exemplo de nome, eu vou dar esse aqui, de uma pessoa que eu sou... Porque eu gosto muito do trabalho dele, né? Pra dizer que eu sou fã, eu evito usar um pouco essa palavra fã, eu gosto do trabalho dele. O nome dele é Inoue Takehiko. Pra quem conhece, tá aí, Slendank, tá? E logo depois, Vagabond, tá bom? A gente tá passando um carro de som aqui na rua, o maior barulhão, né? E eu não sei tirar esses barulhos de fundo de vídeo, tá? Desculpa. Então, o Inoue Takehiko, ele é o autor desses mangás. O Slendank, eu acho ótimo, que é de basquete. E o engraçado, que eu não gostava de basquete, mas eu gostei muito por causa do mangá. E o Vagabond, pra mim, eu teria o que falar, é uma obra de arte, né? A tristeza que dá é que parece que é berserk, né? Parece que a gente vai morrer e não vai ver o final da série, né? E Bastard, então, já desistia há alguns anos. Já acho que ele deve ter uns 5, 6 anos que não sai um volume de Bastard. E era um dos mangás que era o meu favorito, quando eu era adolescente. Faz tempo, né? Outro mangá dele muito famoso também é Real, né? Que também é de basquete, mas com cadeirante super válido a ideia. Muito legal, traço maravilhoso. E eu sou muito suspeita pra falar, né? Dos mangá deles, que eu gosto demais. Eu acho muito bom, traço é de uma qualidade lindíssima, não você parar e ficar olhando as páginas, né? Agora, outra coisa que eu também achei muito interessante é esse aí que vocês estão vendo. Gak no Enoponio, que é do Estúdio Ghibli. Eu adoro também esse filme, eu acho muito fofinho. Eu sou muito fã do Estúdio Ghibli, ok? Agora, vamos parar com o momento fã e vamos pro que tem que fazer. Vamos lá. Primeiro exemplo aqui de Jukubo. Jô-rin. Tá? Pra quem lembra da outra vez, eu falei gue-rin. Que são o quê? São opostos, né? Se gue-rin é uma coisa vulgar, Jô-rin é uma coisa elegante, refinada, né? De boa qualidade, ok? Vamos lá. Jô. Esse aqui. Jô-to. Jô-to. Jô-to é uma coisa assim de primeira classe. Lembrando que o Jô normalmente tem esse significado de superior, acima, elevado, ok? Na mesma forma aqui, ó. Nesse Jukubo. Que é Jô-xi. Jô-xi quer dizer o chefe, tá? Aquela pessoa que é superior a você, a empresa, tá bom? Então, nesses três casos aqui, esse Kandi, Jô-ê, né? Agaru, Agaru, ele tem significado de superior, qualidade superior, primeira classe, um chefe, uma pessoa que está acima de você, tá bom? Agora, vou começar a dar exemplos aqui de Sanji Jukubo. Esse aqui é bem interessante. É Jô-xu-bi. Jô-xu-bi. Isso aqui quer dizer ter grande sucesso, tá? Literalmente, é acima do pescoço e do rabo, né? É muito interessante isso. Esse segundo Kandi aqui é Kobi, de pescoço. E esse aqui é o Kandi de cauda, de rabo, né? E acima. Então, o significado dele é bem interessante. Quer dizer, ter grande sucesso. Um outro que a gente vê muito, muitas vezes, em capa de livro é esse aqui, ó. Jô-xu-bi. Jô-xu-bi. Isso aqui quer dizer excelente, bom e ruim. Quer dizer, primeira, segunda, terceira classe. Ou quer dizer, às vezes, uma obra literária que é dividida em três volumes. Primeiro, segundo e terceiro volume. Muitas vezes, quando só tem dois volumes, esse aqui não tem. Então, fica primeiro e último volume. Tá? Então, Jô-xu-bi. Ele pode ser usado em vários contextos. Para indicar algo excelente, bom e ruim. Primeiro, segundo e terceira classe. Ou então, quando são três obras literárias, né? Que quando a história já é feita desde o começo, sabendo que vão ser três volumes. Aí eles dividem assim. Jô-xu-bi. Ok? Agora vamos começar aqui com os exemplos de Yoji-juku-bu. Tem esse aqui. A leitura dele é Shi-jô-ku-zen. Shi-jô-ku-zen. O que isso quer dizer? Algo sem precedente na história. Algo que marcou uma época. Esse primeiro kanji, o Shi, ele é utilizado na palavra Rekishi, que é história. Tá? E esse aqui é o kanji de maia, que vem antes. Então, é algo que não tem precedentes na história. Shi-jô-ku-zen. Ok? Um outro aqui. Yoji-juku-bu. Vou colocar esse aqui. Esse aqui é Ka-gaku-jo-tatsu. O que que esse Yoji-juku-bu quer dizer? Aqui. Ka-gaku-jo-tatsu. O que que ele quer dizer? Quer dizer que você começa a estudar com algo que você é familiar, ou seja, um estudo, né? Esse kanji aqui é o manabu. Um estudo inferior, digamos assim. Se começa com uma coisa, você já tem conhecimento. E aí você vai virando Jotatsu. Quer dizer que você vai gradualmente aumentando a profundidade do seu aprendizado. Jotatsu é quando você já tem um profundo conhecimento. Então, isso aqui, esse Yoji-juku-bu, ele pressupõe você começar estudando com algo que você é familiar e gradualmente você ir aumentando a profundidade do aprendizado. Que é o que faz todo sentido, né? Você começar por uma coisa muito difícil, normalmente só vai te dar vontade de desistir daquilo que você está fazendo, porque acaba ficando muito difícil, né? O ideal é começar pelo mais simples, né? Tanto que eu, quando eu jogo aqui, eu não saio explicando o significado de cada kanji e todas as leituras que eu acho que vai ficar muito confuso. Eu tento me concentrar naquele kanji específico aqui que eu estou explicando, tá? Por isso que às vezes você pode não pensar assim, ah, ela passou direto pelo kanji e nem falou o que era. Porque eu acho que fica muita informação de uma vez só, ok? Então, por hoje é só. Esses aqui são os exemplos. O kanji de hoje foi o E. Continuamos no Buxuichi. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto